Estamos aqui com o professor Antônio Costa Pinto da Universidade de Lisboa, do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. Aqui é nosso convidado para ministrar um minicurso sobre fascismo, autoritarismo e transição para a democracia, também para falar sobre as ditaduras entre as duas guerras mundiais. E ele está aqui com o apoio da CAPES, da FUNCAP, e também esse é um evento organizado em parceria com o Programa de Políticas Públicas, com o Centro de Humanidades da UFC. Então, Antônio, eu quero te agradecer para a sua vinda aqui no Brasil, nessa conjuntura tão complexa. E gostaria que você apresentasse um pouco a sua trajetória, a sua biografia intelectual para o público da Universidade da UFC e da UFC. Muito bem, então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. É a primeira vez que estou aqui no Ceará, enquanto professor convidado. A minha biografia, digamos, intelectual, é relativamente simples. Eu sou filho, entre aspas, de uma classe média urbana de Lisboa, de Portugal, vindo de uma família de tradições republicanas e democráticas. Assisti à última fase da ditadura de Salazar e de Marcelo Caetano. E a seguir, talvez, a um dos mais interessantes processos de mudança política, de democratização, que foi a experiência portuguesa. Os dois, estes dois momentos da minha vida de jovem, marcaram um pouco o meu percurso intelectual e enquanto professor. Porque, enquanto professor de Ciências Sociais, eu, em primeiro lugar, faço uma licenciatura em História. Depois, vou-me doutorar para o Instituto Universitário Europeu em Florença. Em grande parte, por influência, curiosamente, de um cientista político norte-americano, Filipe Schmitter, que fez a tese sobre o Brasil, sobre os interesses organizados na ditadura militar brasileira. Eu vou para os Estados Unidos como estudante de doutorado visitante com ele, para a Universidade de Stanford, e descubro, basicamente, dois grandes temas da minha pesquisa. O primeiro é o tema do autoritarismo e o segundo é o tema da democracia e, sobretudo, dos processos de democratização. E estes dois temas têm, no fundamental, sido os meus temas de trabalho. Para além disso, também faço algum comentário político, hoje, enquanto comentador político em Portugal, não tenho vida política ativa nem passiva e desenvolvo a minha atividade num instituto, que é o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que é, talvez, uma das, estou a falar em causa própria, das melhores instituições de ciências sociais em Portugal. E aí desenvolvo o fundamental da minha investigação. Antônio, na sua trajetória, você apresenta muitas vinculações também com as universidades brasileiras. E, então, também, você, como cientista social, também interessado a entender as grandes questões políticas e sociais da América Latina e, de forma específica, do Brasil. O que você acha, hoje, do panorama científico, académico, brasileiro? O panorama científico e académico brasileiro mudou muito nas últimas décadas e, hoje, o Brasil tem uma comunidade de cientistas sociais e de académicos no fundamental de excelente qualidade. Curiosamente, até, comparando com o panorama em alguns países europeus, eu diria até que ele é bastante mais elevado. Em parte, e eu não queria desenvolver esse tema, em parte porque a abertura da comunidade académica brasileira, o contacto mais cedo com a modernização das ciências sociais, quer europeias, quer norte-americanas, fez com que o próprio desenvolvimento da pesquisa no Brasil em ciências sociais, fez com que a pesquisa em ciências sociais, hoje em dia, seja de excelente qualidade no Brasil, com, evidentemente, as diferenças clássicas, não é uns mais à frente, outros mais atrás, mas eu diria que o Brasil é, hoje, uma comunidade vibrante de estudos em ciências sociais e de pesquisa em ciências sociais. Você tem a impressão, também, que, também devido à própria história mais recente do Brasil, o interesse dos cientistas sociais foi mais voltado para a questão da democracia, a sua qualidade, o seu funcionamento, e, talvez, fora um pouco marginalizado o tema do autoritarismo, mesmo tendo no Brasil uma história de ditaduras recentes. Claro. Quer dizer, eu diria que, no caso da América Latina e do Brasil em particular, existe uma comunidade de cientistas sociais que estuda a mudança política no Brasil, o número de estudos, por exemplo, sobre o regime de Vargas, a ditadura de Vargas, até se o pensamento do autoritário brasileiro é significativo, o mesmo, talvez, pudéssemos dizer sobre as ditaduras militares, a ditadura militar brasileira, que tem conhecido, sobretudo, durante esta fase de comemoração, entre aspas, do golpe de 64, deu origem a muitos estudos sobre a ditadura militar brasileira, e muitos, e se eu penso que talvez seja a novidade, é a progressiva utilização da comparação. Ou seja, têm surgido muitos estudos sobre a ditadura militar brasileira, ou sobre o regime de Vargas, mas já numa perspectiva comparativa, e não apenas sobre o Brasil. O Brasil é um país grande e sofre os dilemas de, muitas vezes, fazer estudos virados para dentro e utilizar menos o enquadramento comparativo de muitos fenómenos políticos no Brasil. O mesmo se poderia dizer da democratização brasileira. O Brasil e outros países da América Latina tiveram também a vantagem de terem muitos cientistas sociais internacionais que a trabalhar sobre o Brasil. Eu diria, sobretudo, norte-americanos, alguns europeus, mas sobretudo norte-americanos, que também foram produzindo estudos de grande qualidade sobre o Brasil. Claro que, dependendo da disciplina, mas sobretudo em ciência política, eu diria, os estudos sobre o autoritarismo, por exemplo, praticamente desapareceram na comunidade. Quase toda a comunidade de ciência política no Brasil estudava, até agora, sobretudo, o funcionamento da democracia brasileira, o Congresso, o presidencialismo de coalizão, ou seja, o funcionamento institucional da democracia, mas estou convencido que fenómenos como o discurso populista, fenómenos como o discurso autoritário, fenómenos como a subversão parcial de instituições democráticas, serão mais estudados neste momento no Brasil. Achei muito interessante, quando você fala de comparação entre o Brasil, tentar fortalecer a comparação entre a experiência europeia e a América Latina, e, de forma específica, o Brasil. E queria te perguntar um pouco mais sobre esta sua perspectiva internacional de pensar uma ligação mais forte, mais profunda, mais complexa entre a América Latina e a Europa, a partir bem dos seus interesses de pesquisa. Penso, sobretudo, aos seus trabalhos, aos seus últimos trabalhos, sobre a questão da onda corporativista que atravessou, que da Europa foi para a América Latina e para o Brasil. E, de forma específica, penso naquela categoria que você utiliza muito nos seus trabalhos de transnacionalidade, do fascismo e do autoritarismo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E também, se você acha que estamos numa conjuntura que vai, de uma certa forma, ajudar a, digamos assim, fortalecer os laços científicos entre a Europa e a América Latina sobre estas questões, grandes questões do fascismo, do autoritarismo e da transição para a democracia. Eu diria que, nos últimos anos também, mais em ciência política do que em história contemporânea, mas, sobretudo, em ciências sociais e na ciência política, os estudos comparativos e os estudos, digamos, com um largo número de países, aumentaram muito e fizeram, muitas vezes, com que as nossas perspectivas de análise mudassem. Em história política contemporânea também, a perspectiva transnacional comparativa tem-se desenvolvido muito nos últimos anos. Eu encontro-me a realizar uma pesquisa sobre aquilo a que nós poderíamos chamar os processos de difusão das instituições políticas autoritárias no período entre as duas guerras mundiais. E o que é que nós verificamos? O que nós verificamos é que, da Bolívia ao Brasil dos anos 30, à Colômbia dos anos 30, a Argentina, do general Uriburo no início dos anos 30, há um conjunto de modelos, modelos que passam pelas alternativas corporativas ao parlamentarismo e à democracia liberal, modelos que passam pela intervenção do Estado na organização dos grupos de interesse, nomeadamente na eliminação do sindicalismo livre e de um novo papel do Estado, que atravessam globalmente o mundo político. E muitos destes modelos, alguns nascem na Europa, o fascismo italiano, o corporativismo do fascismo italiano, ou o modelo franquista ou salazarista de Portugal, e que nós vamos ver apropriado por ditadores, por aquilo que nós podemos chamar de intelectuais políticos. De Oliveira Viana, no Brasil, aos nacionalistas argentinos, e poderia falar em muitos outros na América Latina, e quando falo da América Latina, falo na China, do Kumitang, e falo até no Japão, entre as duas guerras mundiais. E, portanto, a pesquisa que eu me encontro agora a desenvolver remete para como é que, quer na Europa, quer na América Latina, estes processos de difusão vão tentar ser utilizados por regimes autoritários, inspirados, basicamente, nos mesmos princípios ideológicos e que atravessavam já o mundo nos anos 30. E esta perspectiva, apesar de aparentemente ser algo evidente, não tinha sido ainda até agora feita pela pesquisa em ciências sociais, e por isso eu tenho, digamos, me entusiasmado com a realização deste processo de pesquisa, que espero que dê origem a um livro dentro de pouco tempo. Eu concordo com você, que esse é o caminho, é o caminho que nós podemos ajudar a tentar resolver algumas questões que sempre foram no foco do debate político, teórico-político, sobre o fascismo. Por um lado, você tem uma tradição de estudos que inicia a partir da década de 60, mais ou menos, chega até hoje, quase, que apresenta o fascismo como um fenômeno da modernidade europeia, um fenômeno, um produto dessa modernidade europeia, e que não seria possível pensar em outras regiões do mundo. Mas, ao mesmo tempo, também tem a questão de tentar entender como o fascismo se espalhou na América Latina, como ele circulou. Então, eu acho que a categoria de transnacionalidade nos ajuda a entender esta vinculação que existiu entre o modelo europeu e a sua apropriação na América Latina. Também porque um dos argumentos que foi utilizado dos cientistas políticos foi que o fascismo estava ligado a um nível de modernização e desenvolvimento que você não encontrava na América Latina. Mas, com o conceito de transnacionalidade, nós podemos agora resolver esse problema e ver como também se adaptou a países que tinham um nível de desenvolvimento bem mais baixo dos países da Europa. Eu creio que há dois, digamos, um grande fenómeno político que foi a chamada terceira onda de democratizações, que eu acho que eliminou muitas das teorias das ciências sociais até aí, que associavam regimes políticos em etapas do desenvolvimento e da modernização. Nos anos 60, as ciências sociais ainda pensavam que a democracia era um regime político que só poderia ser atingido a partir de uma determinada etapa do desenvolvimento e do processo de modernização. A terceira onda de democratizações veio, num certo sentido, autonomizar a política e o campo político, digamos assim, da dimensão estruturalista da economia e da sociedade. Mas, quando você, por exemplo, fala Europa-América Latina, eu gostava de sublinhar que muitos destes fenómenos transnacionais passam-se no interior da Europa e também na América Latina. Ou seja, para dar um exemplo, a Carta del Lavoro, ou seja, a declaração de princípios do fascismo italiano sobre as novas relações de trabalho é difundida nos regimes políticos ditatoriais europeus, como é difundida nos regimes políticos ditatoriais na América Latina e, muitas vezes, a própria periferia da Europa exporta, digamos assim, modelos para a América Latina. Por exemplo, os católicos latino-americanos nos anos 30, tradicionais conservadores, às vezes, olham mais para Salazar ou para Franco do que olham para o fascismo italiano e vice-versa. Ou seja, o mais interessante, creio eu, desta nova pesquisa com uma perspectiva transnacional é, no fundo, tentar explicar porquê que certos modelos políticos numa determinada conjuntura crítica são adotados à escala global. E nós pensamos muitas vezes que é por causa de Oliveira Viana ou por causa de Vargas, que é por causa de Uribur na Argentina e depois apercebemos que, na realidade, nós estamos a falar numa onda e de um processo, no fundo, de difusão, que se passa tanto, aliás, no campo destas ditaduras de direita como noutro tipo também de regimes políticos. Ou seja, a perspectiva transnacional e comparativa dá-nos, sem dúvida nenhuma, uma nova perspectiva sobre a mudança política e social no país. Eu acho também que isso vai ser o caminho certo do avanço dos estudos europeus sobre fascismo e autoritarismo, mas também, no princípio, é preciso acompanhar esse caminho. Eu vou fazer um exemplo. Você citou a carta do trabalho italiana. foi alvo de uma polêmica, desde que a Ira Vargas utilizou a carta do trabalho italiana como manifesto da legislação, o fundamento da legislação trabalhista brasileira. E, a partir daquela época, que inicia a polêmica sobre se a legislação sindical varguista foi uma cópia ou não foi uma cópia. Eu acho que, com essa perspectiva transnacional que você está aqui falando, o próprio pensamento social e político brasileiro pode sair um pouco deste marco que ainda está muito forte nas ciências sociais. da ideia que o Brasil, no fundo, ele apenas copiou os grandes modelos europeus e norte-americanos. Penso também na Constituição Federal de 1891, mas a carta do trabalho, também todas as Constituições. O que é que você acha sobre isso? O que eu acho é que, sob o ponto de vista da pesquisa, o que é interessante é porque que, em determinadas conjunturas, elites políticas ou intelectuais vão, não propriamente copiar, mas vão adotar e mudar modelos que provêm de outras realidades. Porque, o exemplo da carta do lavoro, o salazarismo em Portugal faz o mesmo movimento, de forma diferente. Adota a carta do lavoro, por exemplo, mas acrescenta-lhe princípios católicos. Altera-lhe e acrescenta-lhe princípios católicos. Os franceses de Vichy, do regime autoritário de Vichy, na Charte de Travail, vão também alterar a carta do lavoro noutra perspectiva. Aqui no Brasil, a carta do lavoro, evidentemente que também a Constituição nunca implementada, não é verdade, Francisco Campos, de 1937, tem mesmo princípios diretos da carta do lavoro. Mas o que é interessante é explicar porquê que em determinadas conjunturas existem documentos, digamos, modelos que são exportados, adaptados, alterados por um processo político, não é verdade. Muitas vezes a questão da cópia, digamos assim, tem menos interesse porque, na realidade, o que é importante explicar é porquê que há uma globalização de certo tipo de modelos de inspiração. Isto passa-se, obviamente, demos o exemplo da carta do lavoro, mas vamos ver, pensemos noutros regimes políticos, pensemos nos regimes socialistas, como é que, no fundo, os regimes socialistas, com base num determinado modelo, quer modelo de partido, saiu agora, aliás, há pouco tempo, um livro muito interessante sobre como é que se difundiu o modelo de partido comunista, do Vietnã, a Cuba, à Polónia, a qualquer outra realidade, a Portugal, ou seja, no fundo, o mais interessante e importante, creio eu, é explicar porquê que determinado tipo de modelos políticos têm uma enorme capacidade de difusão e de moldar tecidos culturais, conjunturas políticas relativamente diversas. e no meu estudo atual sobre a América Latina parece-me muito interessante observar como é que esta onda autoritária marca muito a América Latina nos anos 30 e como é que as instituições, muitas vezes, partidos políticos liberais e democráticos, conseguem resistir em alguns países, explicar porquê, e não conseguem resistir em outros países. Porque é que o Chile vai se manter uma democracia nos anos 30, o que não vai acontecer com o Brasil, o que não vai acontecer com o Paraguai ou com a Bolívia, etc. Ou seja, como é que estes processos de difusão depois dão, evidentemente, origem a cenários políticos nacionais muito diferentes. chegando agora um pouco na atualidade, assim, também tentando pensar essa onda de conservadorismo que está atravessando a Europa, mas também agora a América Latina e o Brasil. o que você diria para um jovem cientista, mas também para um jovem que está querendo entender um pouco a conjuntura política e está tentando entender um pouco sobre as categorias de fascismo, autoritarismo, o que você diria sobre pensar a conjuntura atual utilizando ainda essas categorias? Elas têm ainda uma validade epistemológica? Por exemplo, categoria de fascismo, pode até uma validade epistemológica para pensar esta onda conservadora? É. Ora bem, a categoria de fascismo, como sabemos, sempre foi, como outras, uma categoria muito politizada. quando nós olhamos, por exemplo, para a utilização da categoria de fascismo para analisar a mudança política no mundo pós-segunda guerra mundial, portanto, pós-época do fascismo, nós vamos observar que nos anos 70, por exemplo, as ditadoras militares latino-americanas eram classificadas politicamente pelas oposições como regimes fascistas. o fascista Pinochet, a ditadura fascista da Argentina, ou a ditadura fascista brasileira, ou o salazarismo fascista, esse sim era um regime político em Portugal que vinha da época do fascismo. E, portanto, como é natural, no mundo político os conceitos têm uma vida autónoma. Nas ciências sociais, o que é que eu diria a um jovem cientista social? É operativo utilizar o conceito de fascismo, por exemplo, para analisar o discurso político de Bolsonaro aqui no Brasil, ou o discurso político de Orban na Hungria, ou o discurso político da senhora Le Pen em França? Eu diria no fundamental não. Porque muitas vezes as categorias que nós utilizamos arremetem para uma realidade histórica que não vai ser reproduzida. Esta dinâmica como conceito, aliás, de populismo. Repare, até há 10 anos na Europa não se classificava a senhora Le Pen como populista de direita. Não, era um movimento de extrema direita. Ou outros. E agora, no mundo político, sobretudo desde o fenómeno Trump, a utilização do conceito de populismo inundou a vida política, inundou a vida mediática, inundou novamente até a nós, cientistas sociais, estamos a rever este conceito para observar novos movimentos políticos, não é verdade? Novos partidos. Eu creio que há dois fenómenos globais que em certas conjunturas críticas de crise são muito importantes para explicar a emergência, neste caso, de Bolsonaro ou de outro tipo, ou de Trump nos Estados Unidos, etc. Repare, a conjuntura que desencadeia estes novos movimentos é diferente. Já sabemos que na Hungria de Orban é a imigração, a exploração do tema da imigração. Em França é a exploração do tema da imigração mais da dinâmica de globalização. E poderíamos dar outros exemplos, mas há um no seu todo que inegavelmente lhes dá alguma unidade. a crise de representação das instituições democráticas. Existe, expressa-se, aquilo a que se poderia chamar uma revolta social contra os partidos políticos tradicionais, contra a classe política tradicional e às vezes mesmo contra as instituições representativas da democracia, como os parlamentos, etc. o Brasil é um país, por exemplo, de sufragio universal, obrigatório. Já sabemos que existe uma abstenção técnica, por volta de 18%, mais ou menos. Mas eu vou-lhe dar um exemplo comparando o Brasil com outras democracias. muitas vezes há democracias em que os fortes sentimentos antipartido não se expressam na vida política porque uma parte daqueles, sobretudo até dos extratos da sociedade mais alienados da vida política, não votam. No Brasil isso não é verdade porque uma parte, graças ao voto obrigatório, vota mesmo. mas esta revolta contra a classe política tradicional, seja o tema da corrupção no caso do Brasil, seja como já foi em Itália a operação Mãos Limpas no caso da democracia italiana. Eu acho até, e aqui no Brasil é menos conhecido, as crises da democracia italiana expressam nos últimos 30 anos quase tudo o que a Itália é um grande laboratório político e expressa quase tudo o que nós vamos observar depois noutras democracias. Quando se falou de Trump lembrámos outra vez de Berlusconi, etc. Ou seja, não há dúvida nenhuma que Bolsonaro faz parte dessa onda no Brasil, ou seja, nós temos aqui alguém que apesar de ser político tradicional há 30 anos e rompe na vida política como alguém de novo, quase como se fosse fora da oligarquia, entre aspas, esta palavra é muito interessante porque é sempre utilizada pelos populistas da classe política tradicional, não pertence aparentemente à classe política tradicional e expressa muitas vezes essa revolta contra a classe política tradicional associada a valores conservadores associada a valores conservadores o mesmo se passou com Orban num certo sentido o crescimento eleitoral da senhora european ainda mais mais estruturado também expressa esse modelo de revolta convém não esquecer que em França existiram votos diretos transferidos do partido comunista francês para a frente nacional e há e há outro tema que eu não posso desenvolver mas que é um tema muito global e esse tema global é simples nas democracias os partidos políticos que representavam a esquerda na clivagem esquerda-direita perderam e têm vindo a perder nos últimos 20 anos uma parte do segmento da sociedade que em teoria eles estavam mais ligados os grupos sociais populares os segmentos que perdem com a globalização esses têm vindo progressivamente a abandonar os partidos de esquerda quer sejam os partidos sociais-democratas quer sejam os antigos partidos até comunistas que desapareceram e esta nova direita populista têm vindo justamente a ganhar nesses segmentos e isso é tanto verdade no Brasil como em França como em Espanha como em Itália como na Hungria como nos Estados Unidos ou seja há uma dinâmica aqui no Brasil nesta conjuntura crítica que tem fatores particulares já sabemos mas não há dúvida de que Bolsonaro vai integrar o Brasil numa onda de crise das instituições democráticas de reorganização dos sistemas partidários de revoltas eleitorais veja-se como o centro os partidos de centro ou de centro-direita no Brasil praticamente desapareceram enfim pelo menos nestas eleições e portanto o que está a acontecer no Brasil não está longe do que está a acontecer em outras democracias no mundo no século XXI eu concordo com a sua leitura apenas diria que o próprio conceito de nova direita é um conceito é uma categoria que precisa bem contextualizar um pouco porque a direita tem uma tradição também e sobretudo aqui no Brasil mas repara esse é o mais interessante é que o que está em causa neste momento é uma alteração uma refundação se quisermos ao nível da representação política também da própria direita no seu conjunto porque estes novos partidos têm alguns elementos de direita sem dúvida mas são partidos muito mais ou antes muito menos coerentes ideologicamente eles não se baseiam num património muito estruturado das antigas famílias políticas da direita quer da direita no Brasil quer da direita em França digamos porque sejamos claros as famílias políticas da direita tal como da esquerda tinham variantes nacionais mas estavam o que é que separava digamos o que é que separava a ação integralista brasileira dos anos 30 de outros movimentos fascistas na Europa não era muito o que é que separa digamos os partidos comunistas do Brasil de outros partidos comunistas tinham um património comum e o que nós estamos a assistir é uma verdadeira refundação ainda muito pouco estruturada mas é uma refundação da representação política de novos partidos anti-sistema anti-classe política que muitas vezes vão buscar elementos dispersos vão mobilizar politicamente temas muito diversificados há talvez um ponto que os une eu diria que é talvez o único ponto que os une e vamos ver no Brasil se isso vai acontecer eu tenho algumas dúvidas no caso do Brasil que é um novo soberanismo um novo nacionalismo ou seja na Europa é seguro que muitos destes novos partidos nascem à direita como partidos anti-globalização como partidos anti-união europeia por exemplo não é soberanistas da França soberanistas da resistência italiana em relação à União Europeia parece mais difícil isso acontecer no Brasil vamos ver se existirá uma dinâmica a esse nível parece mais difícil pela simples razão de que há uma cumprimento liberal também no pensamento conservador brasileiro que não deixará de ser importante creio eu no Brasil mas não sei você acha que esses novos partidos eles vão também deconstruir desmontar aquela tradicional dicotomia a direita esquerda que foi fundamental para pensar o século anterior eles vão seguramente os marxistas tinham alguma criatividade na análise do populismo nomeadamente das experiências latino-americanas e no fundo sejamos claros talvez os marxistas que analisaram o populismo latino-americano há muitos anos não se enganaram numa coisa não se enganaram de que Perón ou Vargas fizeram uma coisa difícil roubaram a classe operária e os grupos sociais populares à esquerda e esse é em grande parte digamos o segredo dos partidos populistas alterarem a relação e as clivagens direita e esquerda na sua relação com os grupos de interesse com os movimentos sociais e com as atitudes dos eleitores e portanto estes novos partidos sem dúvida nenhuma que vão tentar o que é que nós no entanto observamos por exemplo na Holanda Pinfot que como é sabido foi por acaso até assassinado era um partido que ainda existe mas era um partido populista que era por exemplo dirigido neste caso por um gay tinha valores pós-materialistas chamados que não eram muito conservadores mas depois tinha o programa político claro do soberanismo da anti-imigração do anti-multiculturalismo etc em Itália por exemplo nós observamos que alguns destes movimentos que eram chamados nem direita nem esquerda não é apesar de tudo estão a evoluir alguns mais para a direita do que para a esquerda portanto por trás desta desta dinâmica anti-sistema até agora o que nós vamos verificando é uma predominância de valores mais à direita não são os típicos valores do conservadorismo tradicional estão mais afastados dos valores do conservadorismo tradicional mas mais uma vez independentemente dos fatores que os levam a crescer eleitoralmente seja no Brasil a questão da corrupção e uma grande dinâmica anti-partido que dominou a vida política brasileira nos últimos anos uma espécie de revolta digamos assim eleitoral de alguns setores da sociedade brasileira seja em Itália seja em Espanha etc o que nós verificamos é que algum soberanismo algum conservadorismo do que toca aos limites do multiculturalismo aos limites do desafio à identidade nacional tradicional do que é ser brasileiro do que é ser italiano do que é ser espanhol esse apesar de tudo é um património mais universal que une estes partidos ou esta nova dinâmica de partidos você falou que 1989 foi um marco fundamental para digamos assim repensar um pouco também as categorias tradicionais da ciência política eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão que hoje está tendo muito consenso uma categoria que está tendo muito consenso nos cientistas políticos que é a categoria de autoritarismo competitivo para pensar para pensar para sair um pouco daquela 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 entusiasmo do posto 89 pelo fim das ideologias pelo fim das ideologias a chamada terceira onda das democratizações veio no fundo no fundo veio consagrar uma nova ordem mundial que tem na democracia como seu sistema político dominante os regimes autoritários perderam legitimidade o o fim neste caso do universo de regimes socialistas fez também com que os regimes autoritários associados ao marxismo e o leninismo perdessem completamente a legitimidade o mesmo com as ditaduras de direita mas quase desde o início desta onda foram-se criando regimes políticos que sem a legitimidade digamos do passado de construir regimes autoritários foram de algum modo subvertendo as instituições democráticas e criando um tipo de regime político num certo sentido tipo novo que o Stephen Levitsky e o Luke and Wey dois politólogos cujo enfim um dos livros deles um livro de um deles acabou de ser traduzido e publicado aqui no Brasil falar de autoritarismos competitivos ou seja são regimes políticos que têm eleições muito embora as eleições na maior parte dos casos não sejam livres e justas são regimes políticos que dotam a cidadania de um muito maior conjunto de liberdades que uma ditadura liberdade física liberdade de movimentos de movimentos de saída e entrada no país de imigração etc no entanto com o controle dos meios de comunicação social bastante desenvolvido o acesso às instituições políticas do Estado é controlado no geral por uma minoria ou seja são regimes que políticos têm alguma incerteza porque as eleições podem sempre ter problemas de legitimidade perante a ordem internacional mas que passado 10 15 20 anos se mantém de uma forma relativamente estável e portanto são de facto uma forma de regime político quando nós olhamos para o sul da antiga União Soviética todo esse conjunto de países no sul da Rússia quando nós olhamos para certos países da Europa Central e Oriental quando nós olhamos para alguns países africanos poderíamos até já dar mas está em grande crise um ou outro regime sul-americano nós podemos falar desta nova categoria de regimes que são o autoritarismo competitivo em alguns casos nós não sabemos ainda como os classificar porque por exemplo a Hungria de Orban ou a Polónia contemporânea países que estão na órbita da União Europeia Democrática fazem parte da União Europeia Democrática alguns cientistas políticos falam já de democracias e liberais ainda não são regimes políticos consolidados mas uma coisa é certa aquilo a que nós chamamos autoritarismos competitivos são regimes políticos que têm tendência a crescer no mundo contemporâneo então para finalizar a nossa conversa vou te fazer uma pergunta que hoje está assim monopolizando a conjuntura brasileira e também o interesse dos índices sociais brasileiros a associação entre fascismo e Bolsonaro assusta muito as ciências sociais brasileiras mas você como cientista social português europeu que tem um olhar de fora que acompanha a política brasileira de fora o que você acha? vamos supor que o Bolsonaro vai ganhar como muito provável qual pode ser uma perspectiva qual como pode tomar a norma incerto porque quando nós olhamos para as experiências contemporâneas em democracia de líderes políticos com programas mais ou menos autoritários que são eleitos muitas vezes e convém olhar para o passado até europeu por exemplo muitos partidos de extrema direita na Europa partidos até verdadeiramente neofascistas o que não é o caso de Bolsonaro partidos verdadeiramente neofascistas a democracia tem uma enorme capacidade de os integrar de os mudar e de os dissolver o movimento social italiano que era um partido neofascista que depois deu origem a um outro partido que é a Aliança Nacional por exemplo nos anos 80 90 uma parte da opinião pública italiana pensava vem aí o fascismo todo passado 20 anos nada disso aconteceu mas pode também como no caso da Hungria a partir de um partido tradicional a partir de um partido democrático conservador que pertence à família política dos partidos conservadores europeus pode a partir das instituições políticas ir subvertendo a ordem democrática portanto digamos a tensão entre a capacidade das instituições democráticas limitarem as tendências autoritárias de líderes políticos tanto pode dar mais no sentido do autoritarismo como no sentido da dissolução é por isso é que do que toca ao Brasil a incerteza pelo menos nos primeiros tempos vai durar mas aqui eu creio que no caso do Brasil há três ou quatro fatores importantes em primeiro lugar uma ordem internacional ainda democrática muito embora o fenómeno Trump o tenha alterado nos últimos anos por outro lado a tendência de alguns partidos e a reconversão de segmentos da classe política tradicional à volta de Bolsonaro e por outro lado também apesar de tudo instituições políticas democráticas no caso do Brasil portanto eu diria que no caso do Brasil não creio que a democracia enquanto tal esteja em risco mas é inegável que poderes paralelos alguma legislação mais autoritária ou seja é incerto se alguns aspectos da vida democrática brasileira não serão alguns direitos direitos de minorias alguma legislação não serão evidentemente alterados com a chegada de de Bolsonaro ao poder e claramente existirá um discurso político de direita que terá de fora isto é muito interessante eu gostava de terminar assim o caso da democracia brasileira é um caso que costuma ser apontado numa perspectiva comparativa no seguinte ponto como é sabido as democracias europeias fizeram a seguir à segunda guerra mundial não é verdade um grande estigma à direita autoritária que tinha dominado no fundo da Europa na época do fascismo a democratização do Brasil a seguir à ditadura militar faz com que o eleitorado brasileiro vote fundamentalmente à esquerda digamos assim do leque político os partidos políticos conservadores associados à ditadura militar nunca tiveram qualquer sucesso e o discurso político conservador de direita quase que desapareceu da esfera pública esse discurso evidentemente vai voltar à esfera pública com uma importância que não teve inegavelmente até agora o que irá acontecer obviamente a resposta tem que ser dúbia porque tanto pode como eu creio não causar problemas maior ao funcionamento da democracia brasileira como e nós temos experiências em democracias da terceira onda como a Hungria ou a Polónia começar a observar dinâmicas de subversão de certas instituições democráticas António então com esse cenário pouco duvidoso e de incerteza nós vamos finalizar essa conversa e eu te agradeço muito para a sua contribuição espero que você volte mais ou menos e fique com a gente para alimentar essa nossa parceira muito grande prazer não houvesse incerteza que pode ser infeliz para os povos mas as ciências sociais perdiam as suas funções muito obrigado António e aí Obrigado.